Tchê, tudo numa boa? Hoje é quinta-feira, dia do Tchê News. Pois é, toda quinta-feira eu pego as principais notícias que saíram durante a semana aqui nos Emirados Árabes Unidos e trago pra ti ficar sabendo o que que tá acontecendo. Como, por exemplo, o teste PCR agora tem preço fixo. Mas será que tá todo mundo aí seguindo a regra? Pois eu vou te contar. E tem muito mais como brasileiros na cadeia. Hum, tu acha que é um? Dois? Fica até o final do vídeo que eu vou te contar. Além disso, nas notícias de hoje vou falar também sobre tráfico de adolescente, preço da gasolina e muito mais. Quer assistir só a notícia específico? Olha aqui embaixo. Na descrição do vídeo eu deixo listado todas as notícias que eu vou te passar e o tempo do vídeo onde elas estão. Então, aí se tu não tá afim de assistir o vídeo inteiro ou quer voltar na notícia pra assistir de novo, é só clicar no tempo que tu pula pra notícia que tu escolheu. Mas, criatura, tu sabe, né? Pra que eu possa te trazer essas notícias aqui, clica no botão de inscrever-se. Dá uma olhada se tu ainda é inscrito aqui no meu canal, porque o YouTube já andou tirando as inscrições de umas pessoas. É, isso é normal e acontece aqui na plataforma. Então, por favor, dá uma olhada se tu tá inscrito ainda e já aproveita, já clica no like, porque sim, tem muita notícia hoje. E vale o teu like. Tá pronto? Então, bora pras notícias! Criatura maior atração, assim, esperada de Dubai vai finalmente inaugurar. Tô falando da maior roda gigante do mundo em Dubai, que chama-se Em Dubai. Olha só a matéria sobre ela. A maior roda gigante do mundo em Dubai vai ser inaugurada em 21 de outubro de 2021 e os ingressos já estão à venda. Da maior roda gigante, você poderá observar o horizonte do JBR, do Palme e, quando atingir o topo, vai conseguir enxergar o Burj Khalifa. São 48 cabines que acomodam, no máximo, 10 pessoas e o passeio leva cerca de 28 minutos. Tieto, sabia que tu pode reservar uma cabine dessa roda gigante pra fazer uma festa de aniversário? Pra até 10 pessoas, né? Ou até mesmo festa de casamento? Pois é, eu acabei de descobrir que tem dois pacotes e olha que interessante. Um pacote chama-se Celebrate and Dine in the Sky, que inclui três pratos e uma equipe que vai te esperar lá. O outro chama-se Celebrate and Dubai Plus. É somente pra 21 anos de idade, porque tem bebida alcoólica e também um barman, que vai ajudar ali a fazer os drinks. Gente, que chique! E os ingressos já estão à venda e começam em 130 dirhams por pessoa. Onde é que tu compra? No site andubai.com. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link pra te ir lá dar uma olhadinha. Tietê, mas nessa última segunda-feira, o Ministério da Saúde e Prevenção estabeleceu um limite nacional de 50 dirhams para o teste de PCR. E os testes de saliva também que tá tendo pras crianças, tá bom? Até 12 anos, se não me engano. A ordem é que todos os centros clínicos e hospitais que oferecem esse tipo de teste não pode cobrar mais do que 50 dirhams por ele. E os resultados têm que ser entregues em 24 horas. Porém, como era de se esperar, Dubai não tá seguindo as regras, não. Dubai é a diferentona. E pra te entender aí a diferença entre mirados, eu vou aproveitar pra utilizar a matéria que o The National fez. Eles ligaram pros hospitais pra saber se eles já estavam aderindo à regra e cobrar somente 50 dirhams ou não. E olha o que aconteceu. O jornal The National ligou para várias clínicas em Abu Dhabi, Ajman e Sharjah. E a equipe confirmou que o preço havia sido reduzido de acordo com as novas regras. Porém, em Dubai, a lei não foi obedecida. O hospital MedClinic Parkville, em Dubai South, e o centro de saúde MedClinic Dera ainda estavam cobrando 150 dirhams por um teste nas suas instalações drive-thru e walk-in. A equipe do Prime Medical em Motor City disse que os preços também permaneciam em 150 dirhams, mas o resultado tava chegando em 24 horas. Na tenda do drive-thru do Menalabs, em um suquém, um membro da equipe disse que os PCRs ainda custavam 110 dirhams e que os resultados seriam entregues em um dia. A maioria dos serviços de teste domiciliar, que envolve uma enfermeira fazendo um teste na tua casa ou no teu hotel, né, estão cobrando de 170 a 200 dirhams. Porém, em Dubai, todos os centros de vacinas e exames drive-thru operados pelo Hospital Público de Abu Dhabi, o Serra, sim, estão cobrando 50 dirhams apenas pra te fazer o teste. Onde é que tem serra em Dubai? Em Jabal Ali, no Dubai Park Resort. Nesses dois locais. Fica a dica. Tchê, tu acha que não tem tráfico humano aqui nos Emirados? Tá muito enganado. Existe sim, mas aqui pelo menos vão atrás e ajudam essas pessoas. Um casal foi preso por envolvimento de tráfico de adolescente em Dubai. Uma mulher de 36 anos ofereceu a uma menina órfã um trabalho de empregada doméstica em Dubai. E o homem falsificou o passaporte dela pra que ela parecesse mais velha. Mas, ao chegar em Dubai, ela foi espancada, estuprada, trancada e obrigada a se prostituir. O casal foi pego e está cumprindo sentença de sete anos de prisão, seguido de deportação. Mas outros três homens envolvidos no crime também tiveram sentença, porém, de dez anos de prisão. E um quinto homem, que foi condenado aí por cumplicidade, tá com sentença de seis meses de prisão. Pra te entender como que funciona o sistema judiciário, como é que a gente fica sabendo das notícias de quem foi preso ou não, porque eu ainda tenho muito pra te contar. Nesse vídeo, eu vou te contar que essa notícia, que eu acabei de te falar, aconteceu em 2019. E só agora é que a gente está sabendo dela. Sabe por quê? Aqui nos Emirados Árabes Unidos, quando uma pessoa é presa, ela não tem como se comunicar com ninguém e nem a gente com ela. Ela fica presa até sair a sentença. E, portanto, nessa notícia que eu acabei de te dar, eles estavam presos desde 2019. E só agora, 2021, é que saiu a sentença e começa a contar o tempo que eles têm que fazer. Que? E por que eu tô te contando isso? Porque eu tenho recebido mensagens, sim, de pessoas pedindo ajuda, porque tem um parente, um amigo, alguém que está na cadeia aqui de Dubai. E é, essa é a realidade. Não tem como se comunicar com alguém que está preso, não há advogado que consiga fazer alguma coisa pra acelerar o processo, nada. A Embaixada do Brasil não vai se meter porque não é questão diplomática. Tchê, segue as regras, te informa como é que funciona o país antes de viajar, porque aqui a lei é cumprida, sim. Tanto que as notícias só saem depois que estão resolvidas, solucionadas, que já tem a sentença das pessoas, né, que foram aí pra cadeia. Então, por favor, não faça nada errado ou arque com as consequências. Mas, virando a página, quer saber o preço da gasolina nos Emirados Árabes Unidos? Pois é, Tchê. Depois de seis meses o preço só subindo, 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 vai descer de novo. Claro que não dá pra comparar com o Brasil, mas eu quero te trazer essa notícia pra tu ter uma ideia. Emirados Árabes Unidos anunciam queda de preço da gasolina e do diesel em setembro. Após seis meses de aumento, o novo preço mostra um declínio de 1,17% e 1,22% para a gasolina e 2,94% para o diesel. Agora, falando sobre vacinação. Não existe vacinação para turistas. Não existe comprar uma vacina. A vacina aqui é gratuita, mas somente para residentes portadores do Emirates ID, que é o nosso RG aqui nos Emirados, tá bom? Mas, a notícia que eu quero te dar não é essa, é te dizer que o booster, a terceira dose, é obrigatória pra quem já tomou a segunda dose há mais de seis meses. Vou ler a matéria pra ti. Os residentes de Abu Dhabi que receberam sua segunda vacina da Sinopharm há mais de seis meses, devem receber uma dose de reforço até 20 de setembro. Pessoas que receberam as duas doses da vacina são consideradas totalmente vacinadas, mas se a segunda não for administrada nos últimos seis meses, tem obrigatoriamente que fazer a terceira injeção, disse o Comitê de Emergência, Crise e Desastres de Abu Dhabi. O reforço é necessário para aumentar a imunidade e é um período de carência de 30 dias para tomá-lo, disse o Comitê. A partir de 20 de setembro, as pessoas que não receberem a injeção de reforço não vão poder entrar em locais públicos que exijam status verde no Al-Rose, o aplicativo oficial aqui dos Emirados Árabes. Já tem gente que me perguntou, se não tomar a segunda dose não vai poder entrar? Tá aí a resposta, não vai poder entrar. Os residentes que tomaram a vacina Pfizer ou qualquer uma das outras vacinas aprovadas não precisam de uma terceira dose, isso é somente para quem tomou a Sinopharm. As vacinas de reforço podem ser tomadas sem marcação prévia em qualquer centro de vacinação serra. Curiosidade, aqui nos Emirados a Sinopharm está liberada a partir dos 3 anos de idade, enquanto a Pfizer é somente a partir dos 12 anos de idade. Agora vamos para a parte polêmica do vídeo de hoje, que são os brasileiros na cadeia. É, o pessoal que foi preso em Dubai. Não vou te falar todos, porque sim, são muitos, mas vou te dar 3 casos que estão acontecendo no momento. Uma mulher brasileira foi condenada a 10 anos de prisão e multada em 50 mil dirhams por contrabando de cocaína para os Emirados Árabes Unidos. Funcionários do aeroporto encontraram a droga escondida dentro da bolsa da mulher no dia 14 de fevereiro de 2021, quando ela pousou no Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Dubai. Foram achadas 8 gramas da droga escondida em sua bolsa e, ao ser questionada, ela disse que carregava a droga para entregar a um homem em Dubai por 5 mil dólares. Já no tribunal, ela negou, disse que não estava fazendo tráfico, não ia vender nada. Nessa segunda-feira agora, pois é, agora, em setembro de 2021, é que ela foi considerada culpada e sentenciada a 10 anos de prisão, seguido de deportação. Ela ainda pode apelar depois de duas semanas, mas duvido. Agora, o outro caso é, um brasileiro foi pego no Aeroporto Internacional de Dubai por portar 3,3 quilos de cocaína. Pois é, foi uma mulher, viu, de 22 anos de idade, tentando contraba de drogas do Brasil para Dubai em abril deste ano. De acordo com o Tribunal de Primeira Instância de Dubai, um inspetor dos Emirados de 38 anos notou uma espessura em comum nas laterais da bolsa. Ele revistou e achou cocaína. A mulher admitiu ter trazido a droga para os Emirados Árabes para entregar uma pessoa desconhecida dentro do país em troca de dinheiro. O Ministério Público de Dubai acusou mulher de porte e contrabando de 3,3 quilos de cocaína. O veredito não foi dado ainda, gente, mas ela vai ficar em custódia presa até sair. E adivinha mais um preso em Dubai brasileiro? Um visitante brasileiro de 40 anos de idade foi autuado por equipes antinarcóticos e processado por tráfico de droga na tentativa de contrabando de 9,4 quilos de cocaína do aeroporto de Dubai. Ele trouxe escondido na mala nove sacos coberto com fita adesiva e papel carbono. Apesar de ter acontecido em janeiro de 2020, a sentença ainda não foi divulgada e ele segue preso. Mas espera-se que ele pegue a pena máxima pelo crime, né? Tinha 9 quilos, gente. Tu sabe qual é a pena máxima aqui nos Emirados? Pois é, tem duas. Pode ser prisão perpétua ou morte. Tia, eu tô pensando até mesmo em fazer um vídeo só sobre isso. Brasileiros que foram presos aqui nos Emirados. Sem nome, claro, né? Não vou expor ninguém. Mas pra te contar o que que eles fizeram. A maioria é tráfico de droga, prostituição, dirigir embriagado, dentre outros. Quer um vídeo assim? Comenta aqui embaixo se tu ficou curioso. Ou até mesmo se tu sabe de alguém. Sabe da história? O que que aconteceu? Me manda lá no Instagram por mensagem privada. Me conta o que que foi que eu incluo no vídeo também. Sem dar nomes, com certeza. Criatura, muito obrigada por ter ficado até aqui comigo. Hoje, então, foi o dia do Tia News. Mas tem vídeo todo domingo, terça e quinta aqui no canal. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.